O Superior Tribunal de Justiça definiu no tema repetitivo 1175 que desde 2018 sindicato pode reter honorários advocatícios sem apresentar contratos individuais dos beneficiários. A primeira sessão do STJ fixou teses a respeito da necessidade de autorização dos beneficiários para que o sindicato como substituto processual possa reter os honorários advocatícios contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva. A tese cadastrada como tema 1175 definiu que antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. Também foi estabelecido que após a vigência do supracitado dispositivo para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. O relator, ministro Gurgel de Faria, lembrou que apesar das conclusões adotadas no tema 823 do Supremo Tribunal Federal que fala sobre a legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos, as obrigações decorrentes de contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não teriam participado da celebração deste e não teriam indicado concordar com as disposições. Porém, para o ministro, a inclusão do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da OAB em 5 de outubro de 2018 teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído, sendo facultada a adesão coletiva aos termos do negócio jurídico principal. Não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem voluntariamente por aderir às cláusulas do ajuste como pressuposto para a retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. Segundo Gurgel de Faria, ainda que a entidade de classe atue ou tenha atuado em nome dos substituídos sem a autorização expressa para a retenção dos honorários contratuais e isso não significa que não haverá pagamento pelos serviços prestados. O que não se permite nesses casos é a retenção judicial dos valores a serem recebidos na própria execução, sem prejuízo de que o sindicato ou a associação promova a ação autônoma para receber o que entende lhe ser devido.